Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo, hoje vou fazer aqui um unboxing de uma coisa diferente aqui de uns headset que eu já estava a precisar, do Chrome Kyrus, que traz tipo o som a 7.1 vamos aqui ver melhor as especificações, também dá para o PS4, tem um som de 7.1, perfect sound tem conforto e tem o que ele tiver está aqui a dizer que é alto e falantes de alta qualidade tem alta qualidade o som, compatível com o PS4 e PC eu estava a precisar de uns fones e vi estes de preço e qualidade e então decidi investir um bocado e ver o sólido esbada bem destes fones e diz que o micro é que podia ser melhor mas também pelo preço que é então bora lá aqui ver isto sai vou aqui pôr isto assim aqui temos dentro da caixa dentro da caixa dentro da caixa então bora lá aqui ver o que realmente interessa bem ver se consigo mostrar isto aqui bem isto não está a focar, já está a focar tem aqui o microfone que é ajustável a posição são bom os headphones são grandes o meu gancho tem a cabeça grande aqui por dentro também estas almofadas parecem ser bastante confortáveis está aqui as colunas tem aqui pronto está aqui revestida em ouro porque é melhor é mais rápido é mais rápido tem aqui esta placa de som para controlarmos está ali 7.1 vocês conseguem ver e normalmente o que se lhe diga parece-me ser um bocado frágil se eu fizer assim parte-se logo parece ser um bocado frágil demais mas vamos lá ver como é que é o som bem pessoal vocês já agora estão a ver eu parece um alien com esta precaria porque eles são buédi grandes vocês podem ver aqui tem aqui a cena do micro e aqui está o botãozinho que é para a gente ligar ou desligar os luzes eu estou aqui com a camara frontal que é para eu ver onde é que está a enquadrar por isso é que isto está assim um bocado atrasado mas vocês estão a ver eu já estive a testá-lo estive a testá-lo com música e estive a testá-lo com 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 jogos o que é que eu posso dizer para já eu posso dizer já uma coisa que eu consegui tirar eu tenho exposto lá está a dizer que são super confortáveis e porque a minha já me está a duas orelhas não sei como é que é isto eu tenho umas orelhas muito sensíveis está bem mas estou para ver depois de muitas horas de uso porque eu saio aqui umas almofadinhas e isto parece-me fixe mas tipo a minha orelha como é tipo assim ela entra aqui dentro e aqui dentro já está as cunas aqui dentro já está as cunas e já faz doer ao bater aqui também não estou a ver não sei como é que vai ser depois de algumas horas de uso se me vai dever as orelhas não vou se não vai o que eu posso dizer acerca destes fones com música eu gostei bem dos gravos tão fixe estive a testar também o 7.1 que eles dizem porque a minha placa de som também é de 7.1 por isso é que também me senti o mais a compra-los estava curioso era mais por curiosidade para ver como é que era o som em 7.1 eu gostei e também estive a ver não estive a jogar estive a ver um bocado de Call of Duty 4 porque era um dos jogos que eu curtia para jogar e conseguia ouvir os passos dos inimigos do outro lado do mapa mesmo lá no fundo mas conseguia perceber bem onde é que eles estavam o que é que eles estavam a fazer e isso é bastante bom no gaming online e não só o que eu posso dizer acerca dele é que eu gostei por essa qualidade está de 30 power não é mau está para 7.1 30 power não é mau o que eu posso tirar de negativo dele à primeira vista eu não testei o microfone ainda bora fazer o teste ao microfone vou gravar o silencio só aqui para ver o que é que ele deteta de ruídos bem conseguimos ver que ele consegue detectar os barulhos de fundo não tão nítidos é claro porque eu tenho as minhas ventoinhas do desktop a trabalhar em elas também não são praticamente silenciosas mas a qualidade de som do microfone não é tão mau como eles dizem como mais tutoriais a qualidade do microfone está bastante boa como vocês estão a ouvir e por acaso eu até estou bastante surpreendido com a qualidade deste microfone não se esqueçam que isto é low budget headsets 7.1 qualidade de som não se esqueçam disso o que eu acho negativo é tipo eles parecem-me ser bastante frágeis eu acho que se fizer assim parte-se de lado porque é bastante mal eles serem assim frágeis aqui nesta parte porque a gente tem tendência a abri-los para pô-los na cabeça então eu tenho boa receio parece ser bastante fácil frágil e outra coisa é mesmo esta porcaria que parece que me já está a fazer doer as orelhas e eles dizem que são super confortáveis máximo conforto eu vou testá-lo agora por algumas horas aqui a gravar os vídeos e etc e no final vou ver se isto é sempre tão confortável se os meus ouvidos adoram-lhes a habituarem-se aos headphones porque já há há dois anos que eu não uso headphones os meus estragaram-se pá não sei mas se recomendo estes headphones pelo que eu vi até agora recomendo então é tudo neste Fast Unboxing foi só para vos dar uma noção à cerca deste produto já sabe-vos eu te espero com um grande abraço espero que partilhem o meu próximo vídeo ok? fui papau